Olá, interrompemos a nossa programação e agora vamos voltar ao vivo a Salvador. A presidenta Dilma Rousseff chegou na manhã de hoje à capital baiana. Daqui a pouco ela participa da inauguração da Via Expressa Bahia de Todos os Santos, com 4 quilômetros, aproximadamente 4,5 quilômetros de extensão, a Via Liga BR-324 ao Porto de Salvador. Essas são imagens ao vivo da presidenta Dilma Rousseff que visita a Via Expressa Bahia de Todos os Santos, que vai ser inaugurada logo mais. A presidenta Dilma Rousseff que está acompanhada do governador da Bahia, Jax Wagner, também do ministro dos transportes, César Borges, do prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães, e eles vão então desatar o laço inaugural. Eles desatam o laço inaugural da Via Expressa Bahia de Todos os Santos, em Salvador. É uma obra orçada em 480 milhões de reais, resultado de uma parceria entre os governos federal e estadual. É considerada então uma das principais ações do Programa de Aceleração do Crescimento em Salvador, o PAC-2. A presidenta Dilma Rousseff, então, desatou o laço inaugural da Via Expressa Bahia de Todos os Santos, essa via que tem 4 quilômetros, quase 4 quilômetros e meio de extensão, e que vai, e que liga então a BR-324 ao Porto de Salvador. A construção teve início em 2009 e foi dividida em 7 frentes de serviço. São 10 pistas divididas em 6 para tráfego urbano, 4 exclusivas para veículos de carga. A via também conta com 3 túneis, 14 elevados, 2 passarelas, além de ciclovia, pista de enrolamento e passeios. A estimativa é que 3.500 veículos de carga passem diariamente pela Via Expressa Bahia de Todos os Santos. Começa então daqui a pouco a cerimônia de inauguração da Via Expressa, com a presença da presidenta Dilma Rousseff, em Salvador. Ela que vai então participar da inauguração dessa obra, que teve um orçamento de 480 milhões de reais. A presidenta Dilma Rousseff chegou na manhã de hoje, a capital baiana. Ela concedeu entrevista às rádios, às emissoras de rádios, de rádio locais. E agora então ela percorre a Via Expressa Bahia de Todos os Santos, acaba de desatar então o laço inaugural. E é aguardada para a cerimônia de inauguração que começa logo mais em Salvador. A estimativa é que cerca de 3.500 caminhões e mais de 60 mil carros de passeio passem pela Via Expressa diariamente. Antes dessa obra o percurso era de cerca de 7 quilômetros. E agora então o percurso reduziu para pouco mais de 4 quilômetros. A Via tem faixas exclusivas para carros de passeio e para veículos de carga. A Via Expressa Bahia de Todos os Santos, 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 A Via então tem 10 faixas, sendo 6 para tráfego urbano, 4 exclusivas para veículos de carga. Tem aí também 3 túneis, 14 elevados, 2 passarelas, além de ciclovia, pista de rolamento e passeios. São mais de 35 mil metros quadrados destinados aos pedestres. Daqui a pouco, então, a gente volta ao vivo com a cerimônia de inauguração da Via Expressa Bahia de Todos os Santos. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho